É natural que haja aqui alguma ansiedade e a pressa de que comece a competição. É natural em qualquer pessoa, ainda para mais nestas idades e por ser a primeira vez, sinto que há essa ansiedade e essa vontade de iniciar a competição. Mas tirando isso, penso que nós estamos bem preparados e acho que vamos dar uma boa resposta neste primeiro jogo. Sobretudo espero que a gente consiga ser Portugal. Penso que nos preparámos muito bem para esta competição. Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar e do trajeto que temos que fazer. É um adversário, por ser o organizador deste primeiro europeu, é um adversário que se preparou bem. Nós sabemos que eles fizeram vários jogos de preparação, cerca de 20 jogos de preparação para esta competição. Portanto, é um adversário que nos vai criar dificuldades. Apesar disso e pelo scouting que nós temos feito, eu acho que Portugal tem mais qualidade do que esta equipa da Letónia. Isso só não chega, vamos ter que o demonstrar dentro de campo e temos-nos preparado essencialmente para as especificidades dessa equipa. Sabemos quais são as suas tendências comportamentais, sabemos como é que gostam de defender. Portanto, tentamos trabalhar isso agora nestes dois treinos. Penso que a equipa assimilou aquilo que nós pretendemos. Pronto, e agora é esperar pelo início da competição, mais logo à tarde, refinar mais qualquer coisa, trabalhar o 5 para 4, o 5 para 4 defensivo. Ou seja, o que nós achamos que vamos encontrar da equipa da Letónia se vieram jogados 5 para 4. E pronto, e depois é esperar ansiosamente pela competição. Nós preparámos essencialmente para a competição toda. Fizemos 25 sessões de treino até o momento, mais a 2 à tarde, 26, 26 sessões antes de começar a competição. Acho que é um bom volume de trabalho. Fizemos 4 jogos de preparação. Não tivemos um cuidado específico com esses jogos em termos físicos. Fizemos o nosso trabalho, acreditando no processo que construímos de início. E, portanto, agora são as especificidades das equipas que vamos encontrar. A Letónia com o tipo de organização. A Polónia similar em alguns aspectos, mas a Rússia completamente diferente. Portanto, queremos ficar nos dois primeiros lugares do grupo e passar às meias finais. Esse, para já, é o nosso objetivo. E, depois, tudo o que daí a vier será extremamente positivo. Estes jovens já têm uma larga experiência internacional. Já referi que nós temos miúdos com cerca de 40 internacionalizações. Portanto, isto já dá aqui algum volume de trabalho e alguma experiência. É natural que as adversidades vão aparecer. Eu penso que nós temos trabalhado para isso, mesmo do ponto de vista daquelas ações que fizemos, onde estiveram presentes os atletas da Seleção A. Acho que eles responderam àquelas questões que os miúdos colocaram. E sabem muito bem a importância do que é viver aqui neste espaço de exigência. Temos que ter uma autêntica família aqui dentro. E é natural que haja contrariedades e que haja adversidades. Eu penso que, do ponto de vista da organização do jogo, nós estamos preparados para qualquer tipo de situação. Agora, há coisas que nós não podemos controlar e, eventualmente, essas poderão ser as nossas maiores contrariedades. Ou poderão ser as contrariedades que, eventualmente, nos possam criar mais dificuldades.